Música 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 Vamos lá para toda a galera do Tampoio Música 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 Salve aqui a 5 de novembro, no mar da esquerda, nossa amiga Selma, aí no brejo Lá vai ser o animais, meu Deus Bora no pincel, galera, pincel aí, não bota o pincel aí, eu vou ser bem Uh! Olha o pincel aí Vamos fazer uns egos Me cobrir, caixa e ropa, tru, ropa, papá Uh! Oh!